Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Himworld e estamos aqui na nossa tribo despreparada, 5 crianças no mundo de Himworld. Será que pode dar errado? Bom, no episódio passado, eu não consegui falar muito a respeito do que eu estava fazendo, porque eu estava meio que explicando como seria a série, mais ou menos. Aqui está na velocidade lenta, eles estão fazendo o que eles têm que fazer ali, estão cheios de... Eita, doença animal, gripe. Quem é o burro? Ih, caramba, é o asno. Eles não vão conseguir curar esse asno com gripe, nem ferram. Então, voltando ao assunto, o que eu fiz no primeiro episódio? A primeira coisa que eu fiz foi determinar um abrigo, um local fechado por paredes e pelo menos uma entrada, e aí eles constroem automaticamente o telhado. Depois que eu tenho meu abrigo, eu determino alguns locais para dormir, através da mobília aqui, eu tenho locais para dormir, que esse aqui não precisa de nada para construir, é só um local onde você determina. Tem os colchonetes, tem o colchonete duplo para casal, tem o local para animal dormir, que esse aqui não usa nada, tem a caixa para animal dormir, que usa madeira, tem a cama para animal dormir, que usa pano, e tem essas outras mobílias iniciais aqui, que são o banco, a mesa eu consegui pegar lá do lado de fora, e o vasinho de planta para melhorar a decoração, e a tocha para melhorar a iluminação, mas só que ela aquece o ambiente também. Ela não aquece muito, mas ela aquece, o que aquece bastante aqui é a fogueira, a fogueira aquece bastante o ambiente. Depois de determinado o meu abrigo e o local para dormir, aí eu iniciei as plantações, que eles estão plantando aqui, isso aqui é algodão, que depois eu vou usar bastante pano, e aqui é a minha plantação de comida, que é a minha plantação de arroz. Porém, a minha comida já está acabando, e eu tenho aqui algumas ordens para ir caçar, mas eu acho que talvez essa cabra esteja longe demais. Eu preciso determinar uma área aqui agora, para que os meus animais, esses animais que eu tenho aqui, para que eles não fiquem dentro de casa. Então eu vou colocar aqui alguns pontos para animais dormir, mesmo sem, vou colocar aqui três aqui, para os animais virem dormir aqui, e vou, olha lá, está vendo? O burro já deitou ali, né? O asno já deitou ali, porque ele está doente, ele está esperando agora o tratamento médico. Agora eu vou determinar que eles não fiquem dentro de casa, então eu vou criar uma área, aqui ó. Na verdade eu já tenho uma área, né? Eu posso só gerenciar ela, aqui ó, gerenciar a área 1, e colocar aqui ó, renomear ela para animais. Ok. E aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou expandir a área de animais, ó. Vou expandir a área de animais para dentro de casa. Calma aí que vocês vão entender. Expandir ela para dentro de casa, agora os animais só ficam dentro de casa, eles não ficam do lado de fora. Então eu vou gerenciar a área de novo, e agora eu vou inverter a área de animais. Quando eu inverter, ó, agora os animais só ficam do lado de fora, eu venho aqui na guia animais aqui, e coloco que eles só ficam na área de animais, ó. E agora eles não entram mais aqui e ficam comendo comida à toa, tá? Eu vou colocar o... deixa eu ver se ele vai aguentar passar por essa gripe, mano. A imunidade dele está em 3% e a gripe está em 3.4%. A gente vai olhar a evolução dessa gripe aí aos poucos. Deixa rolar. Talvez eles consigam tratar, porque eu acho que o animal tem um pouco mais de resistência, tem um pouco mais de ganho de imunidade, o animal. Bom, eu falei no episódio passado que eu ia começar a cuidar da minha segurança, né? Porque eu estou no range aleatório e qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, né? Depois que você determina o abrigo, você determina o local para dormir, você pode ou não fazer um local como você sabe, eu posso separar essa área aqui, na verdade, e fazer o seguinte, eu vou mudar aqui a Jana. A Jana ou o Alexandre? Não. O Alexandre está responsável por caçar e cozinhar, mas eu vou inverter ele para primeiro limpar e depois auxiliar, né? E depois cozinha, caçar, beleza. Ele vai limpar a casa, porque a casa está suja, isso prejudica muito a beleza. E vamos separar os cômodos agora, para que não fique tão zoado aqui, por exemplo, a minha parte aqui de onde eles se alimentam, a sala de jantar. Vou dar uma separada aqui. Vou colocar isso aqui, vou pôr uma porta aqui para que eles tenham acesso por dentro. E vou mudar essa mesa de lugar. Talvez eu tire isso aqui, porque está muito... está fora aqui. Isso aqui seria a minha enfermaria, eu posso mudar isso aqui. Ó, eu já consegui, como eu já consegui estabelecer a maior parte das coisas na colônia, o jogo já me oferece aqui para eu poder mudar o nome, né? Então, o nome da minha facção vai ser Despreparados. E o nome da colônia vai ser Crianças em Choque, porque elas estão mesmo. Barato tá louco. Ok. Beleza, voltando aqui. Então, eu vou começar a separar algumas salas. Talvez eu mude essa fogueira aqui de lugar. Eu vou construir uma cópia dela e vou passar ela para cá, ó. Passar ela para cá, porque eu estou cozinhando na fogueira. Tá? Como eu falei, eu estou evitando de avançar muito rápido. Para o pessoal que não conhece muito o jogo e entendendo o que eu estou fazendo e eu usar todas as construções que tem disponível no jogo, né? Então, eu estou usando aqui, no caso, a fogueira para cozinhar. Mas eu poderia já construir direto o fogão aqui. Eu tenho o fogão, ó. Se eu for aqui na produção aqui, ó. Eu tenho o fogão abastecido a lenha, ó. Eu já poderia fazer ele, entendeu? Eu tenho a mesa de açougue, ó. Eu já poderia fazer ela. Mas não, eu estou indo bem devagar, bem na manhinha. Para quem não conhece o jogo entender melhor. Tá? Para quem já conhece o jogo, talvez não seja a série mais indicada. Mas, essa aqui seria mais para quem não conhece muito, tá? Eu vou... Vai ter parte que talvez vocês não entendam mesmo não tenha jeito. Mas, pelo menos, dá para ter uma ideia. Eu vou mudar a mesa de lugar aqui. Essa parede eu vou manter. Essa parede eu vou manter. Eu vou passar esses locais para dormir. Vou desconstruir essa fogueira. Aqui vai ser minha enfermaria, provavelmente. E eu tenho que mudar o chão disso aqui. Então, vamos mudar esses banquinhos. Tá? É muito importante ter um lugar para eles sentarem e comerem. Senão, eles tomam um debuff. Se eles comerem em pé. Ou comerem fora de uma mesa, fora de um banco. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui agora. Eu não posso re-instalar a tocha, né? Não faz sentido nenhum. Mas, ok. Só vou desconstruir ela. Eu vou fazer um banquinho ali. E vou desconstruir esse local de produção. Porque eu não tenho como produzir nada no momento. Eu não tenho como fazer. Porque eu não tenho skill para isso. Deixa eu aumentar essa sala para cá. Sala de jantar. Vamos construir uma porta nela aqui. Eu vou fazer um local de despejo para jogar esse material que está aqui dentro. Fora, corpos, essas coisas. Vou construir provavelmente aqui em cima. Uma zona de despejo no local onde eles não passam muito. Vou fazer aqui nessa área. Só que aqui deu o local de despejo. Eu vou proibir que coloque cadáveres de animais. Proibir. O grupo de viajantes está passando por perto. Ok. Vamos ver se eles vão passar aqui perto mesmo. Está com aquele local de despejo agora. Eu venho aqui. Clico nisso aqui. Aperto a tecla P para transportar. E vou levar isso aqui para longe. Agora o Alexandre limpou a casa. Está limpinho aqui dentro. E vou começar a melhorar a situação disso aqui. Colocar uma tochinha aqui dentro para eles enxergarem melhor. Vou mudar isso aqui de lugar. São as camas médicas, né? Deixa eu ver o local para dormir. Uma, duas, duas, três, quatro. Aí. Definir isso aqui tudo como hospital. E fechar. Aqui assim, ó. No começo não tem jeito. Tem que ser as coisas meio apertadas mesmo. Não tem o que fazer. E vamos fazer alguns pisos aqui para melhorar a beleza. Melhorar não, né? Só deixar neutro, né? Porque o piso de madeira, ele é neutro. Se você não tiver conseguindo enxergar onde você pode poupir, você aperta a tecla T para ver a beleza. E aí você consegue ver, ó. Onde está menos um é porque é terra. Onde está um é porque é piso. Está vendo? Aqui já é piso, ó. Então onde está menos um aqui é terra. Aqui é a mesma coisa, ó. Menos um, menos um. Aqui está certo. Aqui é neutro, né? Piso de arenito, eu acho. Aqui, ó. Menos um. É importante manter a beleza dos ambientes. Para que eles não se estressem fácil. Menos um aqui. Aqui está tudo um, né? Está tudo um. Vou colocar uma tochinha para iluminar a enfermaria. Aí. Ok. E esqueci de colocar para produzir comida. Olha o vacilo. Quando você constrói o negócio, tem que colocar de novo, né? Cozinhar refeição simples até ter 10. E fazer carne seca. Sempre. Acho que eu já comecei a colher o arroz. Não, ainda não. Mas deve estar bem perto. Ó. Está mostrando ali embaixo, no canto inferior. Aqui, ó. Mostra bem aqui, ó. Olha lá. Arroz crescido 97%. 99%. Então você pode só clicar em cima dele que também mostra. Só que se você só passar o mouse em cima, você consegue ver sem clicar. Quem é que está responsável pela comida? Ah, faltou a porta aqui de entrada do local de produção de comida para o piso do local de produção de comida. Está importante que não esteja sujo a área da produção de comida. É muito importante. Fala nisso. Jana, constrói aqui o mais rápido possível. Priorizar trabalho em piso de madeira. Priorizar. Se você segurar o shift, você consegue priorizar os trabalhos em sequência. Bom, acho que com isso aqui eu já consigo dar uma melhorada boa aqui na área interna da base. Infelizmente, a parte aqui da pesquisa, o que eu poderia fazer? Deixa eu ver. Esses blocos aqui, eles dão bastante beleza, mas eles são gigantes, né? Deixa eu ver as estatísticas da sala, como é que está. O quartel aqui, ele está como espaçoso, um tanto rico. Está um pouco impressionante. Isso é bom. O meu quartel está um pouco impressionante. Talvez, provavelmente, por causa das duas esculturas, né? Elas são enormes. Então, já ajuda bastante já eles dormirem no quartel, um pouco impressionante. Eu tenho 21 couro, só que para cada colchonete eu preciso de 40, né? E cada couro é específico. Por exemplo, isso aqui é couro liso. Aí que nem vai esquartejar o bicho agora. E aí vai ser couro... não sei que couro que vai ser, que vai sair desse bicho aqui. Talvez seja couro de bode, alguma coisa assim, entendeu? Mas aí você pode fazer... depois, eu não sei se eu vou ter agora. É, eu não tenho agora. Depois que eu liberar roupas complexas, na parte de pesquisa aqui, ó. Aqui, ó. Fabricação... roupas complexas. Depois que eu liberar isso aqui, eu libero a bancada de alfaiate à mão e elétrica. Com isso aqui eu posso fazer remendos de couro. E aí eu posso transformar vários couros em um tipo de couro específico. E aí, com esse couro específico, eu posso fabricar tudo. Olha, tá vendo? Era couro liso, ó. Era couro liso. Bom, beleza. Separei as salas. Aqui eles vão construir o que tem para construir. A Jana já está no esqueminha ali. Eles já vão melhorar, beleza? Já melhorou muito. Vamos ver como é que está o bônus aqui da situação. Otimista... Otimismo inicial. Aqui ele já tem 40. Tem que aproveitar bastante esse bônus inicial de... Expectativas extremamente baixas, tá? Porque depois você vai perdendo esse bônus. Ó, interior espaçoso, cheio de diversão. Sono perturbado, dormiu no chão. Quartel horrível. Mentira, o quartel não está horrível. O quartel está ligeiramente impressionante. Calma aí que já já esse bônus vai mudar. Beleza. Com isso eu finalizo as explicações iniciais. Agora eu preciso isolar o meu perímetro. O que é isso? Eu preciso determinar um ponto que seja uma área segura para os meus colonos e que os inimigos não vão acessar de maneira tão fácil, tá? O ideal é que você isole o seu perímetro com paredes de preferência de pedra, tá? Porque se você fizer de madeira, eles vão botar fogo, tá? E aí, por consequência, vão acabar entrando. Mas no caso, como eu não tenho muita opção aqui no momento, eu vou começar a isolar o meu perímetro com madeira, tá? Então eu vou construir aqui a parede de madeira aqui, ó. Vou pegar nessa reta aqui. E nessa reta aqui para manter a plantação dentro de casa. Tá? Eu vou isolar aqui, ó. Vou isolar aqui essa parte de cima. E aí toda essa área aqui de dentro aqui, ela fica, entre aspas, segura. Tá? Vou isolar aqui. Acho que eu vou até aqui, ó. Nossa, tem um geyser ali embaixo. Eu poderia colocar esse geyser para dentro da área de perímetro. Até aqui, ó. E aqui nesse ponto aqui onde tem o geyser, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma... Talvez uma armadilha. Porque assim, o geyser, ele gera calor. Se eu conseguir manter os caras aqui dentro o tempo suficiente, para fechar as portas e fazer eles ficarem fazendo zigue-zague aqui dentro, eu posso danificar muito eles com o geyser. Posso machucar muito eles com o geyser. Apesar que a área aqui é grande, demoraria muito para aquecer. Então não vale a pena, não. Não, deixa esse geyser para fora. Eu vou pegar aqui, ó. Demora demais, tá? Não é porque é ruim, não é porque demora demais. Seria mais fácil fazer com fogo. Aí, ó. Esse aqui vai ser o perímetro. E aqui vai ser o que a gente chama de armadilha. Vou passar a puxar mais uma reta aqui assim. E a entrada vai ser por aqui. Essa aqui vai ser a única entrada para os inimigos, tá? Não para mim. Essa aqui vai ser a única entrada. E vamos liberar para a Jana começar a construção. Vamos lá. Vamos acelerar o jogo. Tá? Eu estou evitando usar a velocidade 4 aqui. Porque dependendo do evento que vier, às vezes está meio que dando uma bugada no jogo a velocidade 4. Não é sempre que acontece, não. Mas aí o jogo acaba travando, né? E aí atrapalha bastante. Eu tinha mandado a Jana fazer alguns trabalhos ali e ela simplesmente ignorou, né? O que aconteceu aqui? Por que ela não pôs o piso? Aqui, aqui já tem o piso. Ixi, lombriga. Jefferson e a Jana. Droga. Dá bom. Pelo menos eu tenho já o hospital. Deixa eu construir um piso aqui. Piso, madeira. Tá aí. Ok. E com isso agora, eu vou aguardar a Jana finalizar o... O perímetro e rezar para que não tenha nenhum ataque, né? Que o Randy não mande nenhum ataque. Se ele mandar, eu vou ter que tomar outras providências. Agora vamos aguardar. Bom, infelizmente o meu gato morreu. Foi atacado aqui por um... Deixa eu ir para a área aqui. Foi atacado por um lince, ó. Normalmente, olha lá. Quando o bicho pega, não tem jeito, mano. Eles vão atrás mesmo e eles matam mesmo. Então o ideal é você isolar... Deixa eu soltar aqui a pausa. O ideal é você isolar o... Os seus animais dentro do seu perímetro. Tá? E fora das plantações, dependendo do tipo de animal. Então eu vou colocar aqui, ó. Animais. Deixa eu gerenciar a área de animais. Peraí que eu entrei no lugar errado. Área. Vou proibir... Área de animais. Chegou uns comerciantes aí. Eu vou proibir que eles venham para o lado de fora. Se eu fizer assim, eles não conseguem passar. Aí, agora eles estão restritos só a área do perímetro, só. Chegou uns comerciantes. Vamos fazer uma negociação aqui. Eles já vão entrar. Beleza. Vamos ver o que eles têm de bom. Deixa eu ver quem é o meu que tem o meu melhor skill social aqui. Cadê? É 0.96 o Jefferson. A Jana tem 0.71. Eita, nós. Caroline tem 0.78. A Ieda tem 0.55. E o Alexandre tem 0.79. É o Jefferson mesmo. É o Jefferson. Deixa ele terminar de cuidar da Jana. Que aí eu vou lá negociar. Então, eu clico nele. Clico com o botão direito no cara que tem a interrogação em cima. E clico em negociar. Como é o que esses caras têm de bom pra mim? Eu tenho aqui, ó. 200 de... De prata. Isso é o que eu tenho. Tá? Aqui, se eu clicar desse lado aqui, eu tô comprando. Ó, eu tô vendendo. Desculpa. Não é o besteiro. Se eu clicar desse lado aqui, eu tô vendendo. Se eu clicar desse lado aqui, eu tô comprando. Eu vou vender essa neutroamina. Eu não vou usar ela agora. Tá? Medicina eu vou manter. E se eu clicar do lado de cá, eu tô comprando. Deixa eu ver. Eles têm bastante carne seca. Eles têm alguns rinocerontos. Mas muito caro o preço do rinoceronte. Isso aqui é o valor, tá? Isso aqui é o valor. Até agora, eu tô vendendo 164. Esse aqui vai ser o meu saldo no final da transação. Tá? Então, vai somar os dois. Eu vou ficar com 364 se eu não comprar nada desses caras. Mas olha o valor aqui das coisas que eles possuem. Tem um baseadinho pra melhorar o astral deles, né? Principalmente quando eles estão com dor. Isso aqui é interessante ter. Mas eu acho que eu não vou comprar. Acho que no momento, esses caras aqui não têm nada de bom, não. Eu poderia até comprar a carne seca deles. Ó, se eu comprar tudo, vai dar menos 461. Eu não tenho isso, ó. Eu não tenho isso. Eles têm bastante carne seca pra vender. Ó, se eu comprar 100, vai dar 235, né? E aí, eu vou ficar com menos 71. E aí, vai... É... Não, peraí. Não tá contando com esses 200 que eu já tenho. Aqui, eu posso comprar, sim. Se eu fizer essa transação aqui agora, eu posso comprar. Mas eu acho que não vale a pena. Eu já tenho comida o suficiente. É besteira eu comprar isso aqui. Acho que talvez o baseado seja uma boa ideia. Talvez o baseadinho aqui seja uma boa ideia. Só que eu tenho que fazer algumas políticas de droga, né? Pra só quando o humor fica muito baixo. Olha lá. Agora eu vou... Ó, comprei. Tenho aqui os 9. Eu não tenho mais muito o que fazer transação com eles, não. Agora eu vou vir aqui nas políticas. Vou até gerenciar política de drogas. Vou criar uma nova política. Tá? E aí, vou... Aqui, ó. Tá vendo? Uso recreativo. Para vícios, ó. Isso aqui não adianta você tirar, porque eles vão acabar usando, tá? Se eles entrar num colapso aí, eles acabam usando, tá? Para uso recreativo. Não vou permitir. E aqui, ó. É... Programado. Cadê? Baseado de fumo. Ó, programado. Todos os dias, apenas quando o humor estiver abaixo de 30%. Aí eu deixo eles usarem. É... Apenas se a diversão estiver abaixo de 1%. Aqui, essa é a política agora. Eles vão usar essa política aqui. Baseado de fumo. Não é usado para diversão. Não é usado para vício. Só é usado para... Para... Se caso estiver muito... É... Com humor muito baixo. Aí pode usar. E se eu deixar em qualquer aqui a diversão, é... Acho que é até melhor, porque aí só vai ficar baseado no humor. Né? Então, se o humor passar... Tá? Aí eu posso também colocar a frequência aqui. Se é a cada dois dias, um dia. Mas eu posso colocar... É... Todos os dias. Não tem problema. Porque aí só se o humor baixar, for abaixo de 30%. Então eles vão lá e vão usar. Tá? Por enquanto eu vou fazer só essa política aqui. Depois a gente talvez vai... Vai... Vai colocar a cerveja. Então... Política de drogas. Pera aí. Tá aqui, ó. Política de drogas 5, ó. Foi a que eu criei agora. Pera aí. Deixa eu até editar. Política de drogas 5. Eu vou trocar o nome pra... É... Humor baixo. Aí, ó. Agora eu posso colocar aqui, ó. Humor baixo. Humor baixo. Humor baixo. Humor baixo. Isso vai evitar que eles fiquem viciados. E a Jana continua metendo bronca ali. Cadê ela falando isso? Vai, Jana. Não para de construir, não. Tem que fechar esse perímetro. Ela tá quase finalizando. Não. Ainda tem o lado esquerdo todinho aqui. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E mais uma vez o bicho matou aqui um dos meus... Dos meus bichinhos aqui, ó. Acabou de matar meu cachorro. Filha da mãe. É o mesmo bicho, ó. O mesmo lince matou. Caramba. E aqui não tem mais o que fazer. Depois que matou já era. Não adianta. Não tem... Não tem como ressuscitar. Vou colocar pra pegar. Esse bicho tá... Ele ficou dentro do meu perímetro, ó. Ele acabou ficando aqui dentro, ó. Tava quase fechado já. A Jana tava quase terminando. Vou ter que matar esse bicho. Não tem jeito. Senão ele vai ficar... Ele vai ficar comendo aqui minhas coisas. Traz ele pra cá. E vou matar cá. E atordoar. Nossa. Nem precisou. Toma cuidado pra ficar usando o seu poder psíquico, tá? Porque gera a ressaca psíquica e já era, né? E aí começa... Chegou a hora que você não consegue mais controlar. O que foi, Jana? Terminou? Aí, mano. A Jana terminou de fechar o perímetro, ó. Ainda bem que o Randy não atacou. O Alexandre deve estar indo buscar mais comida. E agora eu vou fazer o meu... Minhas armadilhas aqui. Segurança. Armadilhas. Então é assim, ó. Eles podem pisar na própria armadilha, tá? É um evento aleatório pisar na própria armadilha, mas às vezes acontece. O Randy é sacana. Fazer aqui... Deixa eu ver. Fazer um telhado aqui. Né? Pra melhorar a minha... Minha precisão. Tá? Embaixo de telhado eles atiram melhor. E aí colocar o telhadão aqui. Ó, ela tá fazendo as... Agora, praticamente, eu já tô seguro. Se vier uma invasão agora, eu já tô bem, bem mais seguro agora. Porque eu já tenho uma entrada só. Tá? Eles vão dar prioridade pra vir por aqui. O problema é que se ficar muito longe, talvez eles tentem botar fogo nas paredes, né? Esse é um problema que eu tenho. Então o ideal mesmo era eu começar a fazer a pesquisa... É... Pra... Pra lapidação. Eu vou pegar alguém aqui pra fazer a pesquisa. Acho que vai ser o Alexandre mesmo, né? Vai ser o Alexandre. Depois da faxina, ele vai pra pesquisa. Porque aí ele já tá cozinhando. E aqui eu expando uma área de telhado aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma... Uma área segura aqui, ó. Opa, missão ativa. Esconderijo de itens valiosos. Off itens valiosos. Vamos ver a missão. É... Nossa, um trono? Interceptando mensagem sobre uma coleção de itens valiosos no valor de 825 pratas. Não tão distante de Crianças em Choque. Que é o nome da minha colônia aqui, né? Coleção é Trono de Ardose, a obra-prima. Parece que... Ih, caramba. Tá sem... Não terminar a... Vamos ver. No mapa? Fiquei curioso. A minha colônia é aqui, né? É. A minha colônia é aqui. Dá pra ir pela... Pela estrada. Esconderijo de itens. Tem 3 torretas, 1 morteiro e 2 inimigos. Não dá, né, mano? Não dá. Não tem como. Torreta... Não dá. Deixa quieto. Volta pra lá. Volta pra sua realidade, Marcelo. Esquece isso aí. Tirar esse negócio daqui. Certo? E aqui eu vou fechar o perímetro aqui. Deixa eu desconstruir isso aqui. Pode ser parede, tá? Não precisa ser a coluna. Na verdade, a coluna é mais cara do que a parede. Devia ter colocado a parede, né? Acho que eu fui meio burro. Fazer uma barricadinha aqui de... Eu tenho granito. Tem um pouco de granito, né? Não sei quanto eu tenho. Quanto eu tenho de granito? Deixa eu ver. 19. Eu tenho mais coisa de granito aqui fora? Ardózia. E o piso? Ardózia também. Poderia desmontar isso aqui. E remover o piso. Pegar pra mim. Essas pedras aqui. É interessante ter pedra já. E aqui eu vou estar embaixo de um teto. E eles podem ficar aqui atrás pra atirar. A construção falhou. A construção falhou. Parabéns. Certo? Se quando eu tiver pano... Acho que eu já tenho, não tenho? Ah, já tenho pano. Então já dá pra fazer uns sacos de areia. Mudou a receita, né? Tenho pano, sim. Vai me proteger bastante. E eu vou estar embaixo de um telhado. Então eu vou estar com uma visualização melhor que a deles. E aqui eu faço uma zona de despejo. Aqui assim. E coloco prioridade crítica. Pra mandar pra cá. Nada de cadáver. Nada de animais. Só pedaços. Eita, onda de calor. Ok, vamos aproveitar essa onda de calor pra finalizar o episódio. E aí no próximo episódio a gente trata dessa onda de calor com mais cuidado. Beleza? Já conseguimos definir o perímetro. Estamos seguros. A Jana fez todas as armadilhas ali. Tá de boa. Ela, dessa maneira que eu fiz aqui, ela pode pisar na armadilha. Então toma cuidado. É um evento difícil de acontecer? É, mas acontece. E aqui eu vou largar os pedaços de pedra. Pra poder... Diminuir a velocidade dos caras quando eles entrarem aqui. E aqui é o local onde eu vou conseguir acertar eles com mais prioridade do que eles vão ter em mim. Porque além de eu estar no local coberto, eu tô protegido, né? Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti